Então, boas vindas a todo mundo que estiver vendo esse vídeo depois E todo mundo que chegou agora também no chat Hoje eu vou falar Vou falar de uma De uma issue aqui, um PR que o Valin abriu na Flock Que eu fiquei feliz pra caramba Porque ele é o criador da linguagem original Criador da linguagem, pra quem não conhece E ele Ele é membro ativo Até hoje, extremamente ativo Na comunidade de Elixir Ele já foi um dia de Ruby também E ele abriu o PR aqui Removendo Uma dependência Um pacote como dependência E inserindo como Uma dependência mais interna Meio que copiando o código E trazendo a licença do código também E essa dependência que ele removeu aqui É justamente a dependência que eu estou querendo remover Há alguns anos já Mockweb.html Que é dentro do código do Mockweb Que é um servidor escrito em Erlang E... Só que eu estava usando como dependência Porque eu achei que Não cabia Remover Eu digo Importar o código Até mais recentemente O argumento do Valin aqui É que eles estão tentando Eles estão pensando em usar No Phoenix Live View Que é uma feature do Phoenix Framework Pra quem não conhece O Phoenix Framework É um framework pra desenvolvimento web E o Live View Ele... É como se fosse O React Só que no Back Ele meio que Faz a renderização de HTML E... Ele cria ali um... Deixa eu abrir aqui a página Live View É... Phoenix Live View E eu... Acho que é tudo junto O Phoenix Live View Ele foi feito pra Justamente criar experiências Mais ricas E real-time No... Na web Então ele Dispensa o uso de Framework Javascript É... E aí você consegue Programar No... No Back Deixa eu mostrar Um exemplo Ah... Deixa eu ver Se tem um exemplo Aqui Eu já falei Do Live View Na Live Aqui Mas ó Esse aqui é um exemplo Interessante Ah... Não, não O Live View Ele é... Ele vai fazer Uma... O papel Mais ou menos Que o React Faz hoje No... No Front É... Mas o... O Live View Ele faz A renderização No Back E aí atualiza No Front Ele faz um esquema Uma mágica Que ele consegue Pegar por exemplo Um dado Que mudou No... No servidor Aqui ele tá Dando o exemplo De... É... Tem uma temperatura Aí tem uma temperatura Sendo gerada Por um... Termostat Aqui Que é um... Termômetro E aí O... O Live View Ele vai ficar Rodando esse... Esse código No... No servidor E aí ele vai Atualizar É... A representação Dessa View Sendo renderizado Lá no... No Front Toda vez Que essa informação Mudar aqui Então você tem Esse pedaço De código Ele vai sendo Dinamicamente É... Atualizado É... No... É... No Front Acontece uma mágica Que o Phoenix Manda a informação Pro Front Aí o Front Tem lá Uma biblioteca Que se eu não me engano É... Bem próxima A... A que foi usada No React Mesmo Pra fazer o... O Diff Do... Do HTML E aí O que acontece É que Essa informação É atualizada No Front Aí eu Acho Que pelo que O Valim Falou É... Eles do... Do Core Team Do Phoenix Eles estão Querendo Talvez trocar Essa dependência Do Front É... Eu já tinha Conversado Enfim Eu sei Dessa parte Porque eu Eu perguntei lá Pro... Pro criador Do Phoenix Ele... Ele meio que esclareceu Essa... Essa abordagem Que eles fazem E... Enfim Espero que Não dê Problema Eu tomar Cerveja No... Na Twitch Alguém sabe Se isso é Proibido? Eu acho que não Tá Mas antes Então... O Valim abriu Esse PR Hoje Eu... Eu fiquei sabendo No final da tarde Nem tinha percebido Mas eu fiquei Bem feliz Aqui Então a minha ideia Hoje é É dar uma olhada No PR E algumas outras Coisas que estão Abertas também Na... Na biblioteca É um PRzinho Que tá Aberto de Atualização e Independência E uma Issue que eu Não respondi Eu vou ver se Eu respondo hoje Mas eu vou dar Uma olhada Nesse PR E... Possivelmente Emergear Uma coisa Que eu não Entendi É como Essa Parada Foi removida Também Ah não Eu acho que não foi removida Ela foi só Tirada Da Árvore de Supervisão Tá É Eu tinha total Esquecido De atualizar Isso daqui Agora você Precisa só Dizer Que As aplicações Extras Que você Quer subir Junto com A sua aplicação Ao invés De De Declarar Todas as Aplicações Isso daqui É uma Sintax Acho que é Antes Da Um Três Alguma coisa Assim Beleza Isso daqui Simplificou E como Essa dependência Saiu Mockweb Aí Teoria Ele não Vai subir Também Porque Já não Faz mais Parte É Beleza Só pra Dar um Contexto Também Eu já Tinha Feito Uma Vez Essa Mesma Atualização De Atualização Não Incorporação Do código Da Salib Mas Eu tinha Feito De uma Forma Ruim E o Valinha Aqui Como ele Manja mais De Erlang Ele fez Da forma Correta Eu tinha Feito Sem mudar O nome Do módulo E Isso tava Dando Alguns Conflitos Conflitos Tipo Se a pessoa Já Usa O Mockweb No No Projeto Dela Aí Vai dar Um Conflito Se o nome Se o nome Fosse o mesmo Aqui Tipo Só Mockweb HTML Beleza Aí tem Algumas Algumas Anotações Aqui Que ele Fez Que ele Mudou Eu queria Só Entender Acho Que tá Ok Deixa eu Dar um Joinha Só pra Dizer Que eu Olhe Isso Aqui Enfim Toda Moçoroca Do Desse Código Que é Gigante O Código Que eu Estou Escrevendo É Gigante Mas Ele Não é Tão Difícil De De Ler Como Código Erlang Ok Ok Tá Tokenize É muito louco Como Eu achava Que esse código Era verboso E gigante E hoje Eu vejo Que ele É muito Mais tranquilo Do que A Spec Requer Embora Ainda seja Muito Difícil De ler Por Ser Erlang Por Ser Erlang Não Por Esse Estilo Prolog Vocês Conhecem Esse Estilo De Programação Meio Que derivado Do Prolog É É Meio Meio Caótico Eu diria Mas tem gente que gosta Eu acabei De me perdendo Vendo Se não tem Nenhum Changed Prolog É uma Linguagem De programação Bem Antiga Raquel É E Boa parte Desse Estilo De Sintax Tipo Ah Ele Ele O Erlang Meio que puxou Do Família Do Prolog É Meio Declarativo Tipo É declarativo Mas É Um Pouquinho Eu não sei Como Explicar Mas É Difícil Para quem Está Acostumado Com Linguagem De programação Oriental Objeto Ou Funcional Convencional Ah Changed Ah Que Legal Unichard Que legal É É declarativo Para mim Eu Acho Meio Chatinho Ainda Mas Mas é Outro Estilo É Eu gosto Eu gostei De ter estudado SML Que é Um pouco Parecido Mas Para mim Era bem Mais fácil De Ler Elixir E Boa Caralho Um Join Aqui Eu acho que é isso Pelo que eu me lembro Não tinha muito mais Changed Foi legal aqui que o O Valin tirou Uma dependência Que era esse Que esse pacote Que é o HTML Entities Já faz Então Muito bom aqui É engraçado Dizer O tipo desse dado Aqui em Erlang É barra Em Elixir É dois pontos Muito louco Diferente Mas eu acho que eu tive dificuldade De entender código Erlang Justamente por não gostar Eu não gosto muito dessa sintaxe não Acho meio estranho É Tá Parece bom Como eu vou dizer Request review from fails Se sou eu mesmo Tá Isso aqui eu não tinha visto Eu acho Caramba É tipo isso Tá Deixa eu ver Algumas coisas Eu acho que Total Não Não percebi Ah tá Pera Pera Aqui não tá atualizado Aquela página Essa daqui Esse aqui Eu não tinha dado Ok Isso faz sentido Ok Parece 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 que eu dei um Eu consegui ver tudo Tá 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 É Pra mim Tá ok Deixa eu ver aqui Deixa eu ler de novo Deixa eu ver se a A licença Preciso fazer alguma outra coisa Eu acho que tá ok Mas Vamos ver Mock Mock Web License 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 Acredito Acredito que essa seja MIT É isso mesmo Ah é MIT Tá escrito aqui Pô MIT E aí Em cada Cada módulo Ele Ele copia Licença É isso mesmo Essa empresa Essa empresa Eu tenho quase certeza Que ela não existe mais Mas tudo bem O copyright Diz Que é pra ela Então Parece bom Eu acho Eu acho que tá ok Pra ver já Vocês acham que eu deveria Verificar mais alguma coisa Me digam aí Boas vindas Pra quem chegou depois A Twitch Não tá me dizendo Quem é que tá no chat Mas Tem uma galerinha aí Boas vindas Ok Passou em todas as versões Queria só ver o que ele fez aqui No Na dependência do HTML Entities Eu vi que ele abriu um PR Também lá Caralho Como é que isso daqui é difícil Não queria digitar HTML Entities Vamos ver O Valen também Abriu um PR hoje Caralho que da hora Eita Eita Tá legal Muito louco Achei doido Então provavelmente depois que olharem esse PR Também vamos atualizar essa dependência É que hoje eu uso Inclusive eu reimplementei aquela mesma funcionalidade Então Vai ser uma boa pra reduzir código E provavelmente deixar as coisas mais rápido Então vamos lá Então vamos lá Eu acho que é A hora de De mandar um merge Vocês estão ok com isso? Deixa eu agradecer Eu espero que ele não assista isso depois porque vai ser engraçado Quando ele vê eu escrevendo Eu tô emocionado Eu falei um monte de palavra errada já Por conta disso Ehm Ehm em the community dá, dá bastante friozinho na varriga a sardinha eu já troquei ideia com o Valinha, ele é gente boa mas não deixa isso doido tá, tá, tá deixa eu apontar um problema que a gente teve oh caralho eu odeio que eu faça isso tá, não é isso isso foi um problema com a versão ai calma tá 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 legal tá 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 Acho que tá ok Meu teclado É bom saber que você está considerando usando Flock on Finanx Live View Are you trying to remove the front-end appendices? Please let me know if I can help This will work Once again, thank you Tá ok Meus corretores Obrigado, Raka Beleza Então eu vou Vamos andar E vou botar um coraçãozinho aqui Só pra perder Vamos lá Acho que ele Ele comentou aqui Que ele viu que eu tava trabalhando em algo Nesse sentido Acho que dá pra ver pelo histórico também Tem bastante tempo que eu tô fazendo esse negócio Aqui aparece abril de 2000 Peraí, deixa eu ver Olha só Tem... Desde junho do ano passado Que eu comecei a trabalhar nisso Então acho que dá pra ver pelo histórico Ok Eu vou... Esperar o build E aí fazer aquela release marota E... Hoje eu quase não consegui trabalhar Por causa dessa... Dessa paradinha Perdi totalmente o foco Mas... Mas eu só tô vendo agora mesmo Eu não tinha visto o código Tão a fundo Ok... Vamos ver o build Semafor 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 não Aqui é o... Travis Tá buildando Aí a ideia é... Lançar uma versão Posso aproveitar esse... É... O... 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 O dependaBot fez um rebase agora Eu vou aproveitar E aí vou mandar ele também Pra se passar Então... Tem que esperar dois builds Mas tudo bem Enquanto isso Como é que vocês estão, gente? É... Espero que vocês tenham entendido Alguma coisa Que eu falei Mais uma vez Eu tô emocionado É... Deixa eu pegar isso daqui Que a gente tá vendo E... Eu vou comitar Vou fazer um commit whip Eu acho que não tava passando o teste É... É... Não tava Ah... Como é uma falha só Vamos corrigir a falha Antes de... Comitar, né? Pelo menos deixa eu... Tá, eu acho que o problema não é aqui É no teste Acho que era um set... Sete... Sete... Sete molde Então eu vou fazer o seguinte Ao invés de fazer um igual-igual Eu vou fazer um pattern aqui E ele vai ter... Vai ter um... Não, não, não É dentro que tá dando errado Calma aí Set molde Mode Não tá certo, pô O que que tá errado aqui? Não, não é aqui Não é aqui que foi 1916 Isso aqui Tá, pewter document Em 16 Set molde Mas não é dentro da linha 65, tá 6, 75 Vamos lá 3 construction Prometo que eu não vou... Passar muito tempo nisso aqui É só pra... 65 Tá, o set molde Calma, calma Alguém tá definindo o state errado aqui Ok Tchau Fala Tchau 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 Tá, não sei o que que é Vou ver se depois Stash Ah, uma outra coisa Mix.depts.get Então tem esse outro PR que tá rodando O que foi O seguinte, o que mudou aqui Não mudou nada A ideia é só lançar a versão Agora Depois Que eu mergear esse outro PR que tá Tá rodando Ok, legal É, vai demorar mais um pouquinho E a Mark É um Parcer de Markdown Escrito pelo David David Thomas É David Thomas Eu tinha esquecido se era David Thomas Ou David David Thomas Tem um livro ali David Thomas Dê-li 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 Tá, só esperar o build passar E emergir esse outro E aí Preparar já a release Acho que é ok E aí, passou Então Esse pr passou Pra quem não sabe o dependa bot É um bot do próprio github Que ele atualiza dependências Então ele é bem útil Hoje na Magnetis A gente usa pra caramba O dependa bot Ele ajuda Bastante a gente manter os projetos atualizados Então Eu vou emergir isso aqui E aí eu vou fazer um pull de novo Eu achava que ele ainda estava sozinho Mas beleza Beleza É, eu preciso Ué, já estava atualizado Ué Ah não Tá, funcionou de boa O que eu vou precisar fazer agora É mudar o A versão O change log E E talvez o readme Readme eu acho que não Não precisa Então uma versão aqui 0.22 Pra 0.23 Porque a gente está Fazendo uma mudança Enquanto a gente ainda está no 0 Ou alguma coisa Esse projeto é considerado instável A API dele é instável Mas como A alteração que foi feita Ela modifica um aspecto de dependência E é uma dependência Do projeto como um todo Aí eu acho que é melhor Dar um bump Da Da minor Essa do meio é minor Que a gente chama Major, minor e patch A gente vai dar um bump da minor E a gente vai Atualizar o Change log Hoje é dia 11 de setembro Ah, curiosidade Não, isso não Deixa eu ir quieto Deixar quieto Tá Eu vou Botar 23 aqui E 23 aqui também Tá Tá Uma coisa que eu queria ver No mix Era se a gente estava Incluindo Esse arquivo Esses arquivos De Ah É, ó Quase que Deu merda Pra release A gente precisa Incluir O arquivo Que foi Que foi criado Aqui No caso É Esse Esse arquivo Específico Flock Mock HTML Que foi o Adicionado Então Deixa eu ir lá No pr De novo Só Confirmar Que foi Esse arquivo Mesmo Tá Isso aqui É Foi isso mesmo Então Eu vou precisar pegar Esse arquivo E botar aqui Nessa lista Source Porque ele Faz parte Agora Do Do pacote Também É Beleza E O que mais Aqui Não precisa De nada Tá Changed Remove Mockweb As A Hex Dependency Brings The Code From Mockweb To Mockweb Mockweb Is Code Base I Think E Aqui Eu tenho que botar o José Farlin 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 The Code From The Original Project Fox Code Base E Eu acho Que é Isso Não Teve Nenhuma Alteração De API Então Eu diria Que é Isso Code Base É Junto Ou Separado E aí Pessoal Codebase É Junto Ou Separado Code Base Code Base Code Base Code Code Base Tanto Faz Eu prefiro Separado Parece Fazer Mais Sentido Mas por que Que ele está Code Base Junto E Separado Code Base Talvez Eu Tenha visto Mais Code Base Junto Tá Vamos lá Code Base Vocês Venceram Deixa eu ver se o link do José Varim está certo Ah Acho que é isso Mesmo Não é É isso Mesmo Bom Tá Então Foi Como é que eu acho Que eu Geralmente eu não boto A Ixo Tá E aí Aqui no Change Log Eu preciso Dizer Que Teve Um Bump De Versão De Dois Pra 23 Beleza E Eu Acho Que É Isso Então Vamos ver Aqui Remove Mocha Web Hacks Dependence It Brings The Code From The Original Project To Fox Cole Pace Ah É Sim O Head Muda Obrigado Bem Observado Valeu Sardinha Ô Ô Sardinha Eu Tô Te chamando Sardinha Mas Eu Te Conheci Com Seu Nome Original É O Que Chamou Sardinha Né Não Só Pô Os Intimos Não Beleza Obrigado É Isso Ok Acho que é isso Então Então Vamos lá Commit E aí Bump De 3 Agora Aí Eu Vou Querer Tem uma Tag É Tag Ah Já esqueci Como eu faço Tag Aqui Aqui Sign Tag 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 Show V022 Por exemplo Vamos pro Version 2 21 Ué Eu parei de dizer Tá O A eu acho que ele não vai Assinar Eu quero assinar Essa tag Mas obrigado Empo Empo É ele vai só anotar Não É tranquilo Eu tinha feito a última vez Vamos lá Bump version 2 Isso Isso Essa pra assinar Aí dá pra ver aqui Foi assinado Em teoria Foi assinado Foi assinado Eu vou fazer O push do código E das tags E aí eu vou publicar O pacote Eu acho que eu tinha feito Da última vez Eu tinha Mostrado meu token Ao vivo Então eu vou Tirar a câmera Só porque Eu não quero fazer Isso de novo Então é Mix Rex Publish Tá Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui se tá certo Tá legal A única dependência Agora De De prod Mesmo É É o tal Do HTML Entities Então Eu vou dar um Local password Vamos ver Aqui Puta que pariu Bicho Ah tá Eu acho Que é isso aqui Tá bom Eu realmente Eu tinha revogado Essa senha Então é algo Que eu preciso Criar de novo Ok 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 Que isso Eu revoguei Uma senha Qual foi Que eu tinha revogado Não sei Mas eu preciso Criar uma nova Tá Vocês não estão vendo Minha tela não Né Sertinho Vamos lá. Tá, eu preciso logar de novo. Vamos lá. 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 Na semana passada eu comecei esse projeto aqui, que é o live streaming, para botar todos os episódios. Vamos lá. 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 Vamos lá.